Música Vamos lá? Pode ser? Não é nossa culpa Nascemos já no Ares Mas isso não é desculpa Pela má desculpa Oi amigos do Cyber Espaço, eu sou Clemente Nascimento E nós estamos aqui na cozinha da sede do showlivre.com Tudo bom, Bela? Tudo, e você, querido? Quando a gente marcou a ponta assim, tal, só eu e você Você não falou que ia trazer um mala junto Tinha que trazer Uma vela O que é o velão aí? É o Bruxa, é o meu parceiro Ele compõe a maioria das músicas comigo Música Comecei a cantar muito cedo Logo criança, assim Mas aos 11 anos eu ganhei um violão da mamãe Aí comecei a fazer as notinhas, tal Aí fui fazendo, fui indo, indo, indo Trabalhei como modelo muito tempo Fiquei durante 10 anos Trabalhando na moda E agora, esse ano que vem Eu entro no quinto ano da carreira Como cantora profissional Eu tocava assim, pra galera Fogueira Luau A galera no ônibus Quando a gente saia pra viajar Sempre levava meu violão Sempre fazia coisa Mas eu não tinha um ideal profissional Hoje, eu já tenho algumas músicas próprias A gente já toca em show Mas a gente ainda não gravou esse álbum Com as músicas próprias E nos shows São eles quem tocam Eu toco, faço uma, duas, três músicas ali O meu negócio é pular, falar com a galera e cantar Você não dá essa facilidade Menos é mais Menos é mais Com tanta intensatura em onde é de estar Cadê sua fração? Com tanta intensatura em onde é de estar Cadê sua fração? Até quando esperar A praia ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar A praia ajoelhar Esperando a ajuda do Filho de Deus Bom, bom Muito bom Ai, adoro essa música Obrigado 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 Obrigado